Olha só, e aí você, depois disso daí, você começou a ensinar também na congregação ou não? Você nunca foi instrutor? Fui, eu sempre gostei de transmitir conhecimento. Isso é uma coisa que pra mim eu entendo como uma, é como se fosse uma missão de vida. E eu entendo como uma forma de agradecer a Deus por ele ter me permitido aprender tudo isso. Transmitir o conhecimento. Então desde que eu comecei a estudar fora, eu sempre quis, é tão bom que você quer passar pro outro. Né? É tão bom, não? É isso. É, você quer fazer. Mas nem sempre as pessoas querem aprender, você sabe, né? Mas eu sempre ensinei. Legal. E o bocal do trompete, ele é o menor de todos? Da família dos metais? Ou a trompa é igual ou é menor? É, não. O aro da trompa ainda consegue ser menor. É. Só que aí a trompa, o que que modifica? A trompa, ela é mais bicudo, né? Profundo. Mais profundo. É. A profundidade, então por exemplo, um bocal de trompa, ele vai ter uma profundidade assim, mais ou menos, tipo, é bem profundo assim. O do trompete ele é mais raso. O do trompete é rasinho aqui, né? Então é como, o do trompete é um copo, como se ele fosse um copo em C, né? E o da trompa é um em V profundo. Bem profundo. Porque a trompa é um instrumento cônico. Ela começa fininho e vai aumentando. Continuamente ela vai aumentando, né? O cilindro. O tubo. O trompete já é um instrumento cilíndrico, né? Então ele tem sim aquela coisa que é menor e vai ficando maior, mas ele não é contínuo. Então ele é, o trompete é cilíndrico e a trompa é cônica. Qual que é a dificuldade pra quem tá começando, Marido? Nossa, no trompete essa pergunta é legal pelo seguinte. Como eu disse, meus filhos, não sei se eu falei, acho que foi antes aqui, né? Meus filhos tocam instrumento de cordas, né? Minha filha toca violino. Faz tempo que ela não estuda, mas ok. Ela estudou 10 anos de violino. Estudou, inclusive, com a Karen, a esposa do Claudio Micheleti. Ah, é? No começo ela foi com ela. E o meu filho toca violoncelo. E quando eles estavam estudando ali lá no projeto do João Carlos Martins lá em Suzano, eu lá vendo eles pelo método Suzuki, eu ficava olhando aquilo, eu aprendi a tocar um monte de coisa de violina. Só de ver. E aí eu sempre brinco, né? Ensinar violino é muito mais fácil que ensinar trompete. É tudo visual. Claro, o início, né? Depois o negócio fica mais complicado. Mas o início não é difícil. O início no trompete é algo bem complicado se a pessoa não entende que quando ele coloca o bocal aqui, o lábio, ele não precisa fazer isso, mas o lábio vai fazer isso. É isso que vai acontecer dentro do bocal. Se a pessoa não entende isso e ela acha que é só fazer... Que é só o fluxo do ar. Não sai som. Então, eu acho que essa é a primeira barreira que a gente tem. A pessoa entender que o lábio precisa vibrar. Tem gente que entende isso de primeira, tem gente que não. A segunda dificuldade que a gente tem, e essa é bem recorrente, está ligada à extensão. Violino, você pode tocar um Mi 4 e um Sol 2. Basta você mudar de corda. Agora, fazer isso num trompete é um parto. A nota mais fácil de produzir no trompete, assim, que naturalmente as pessoas pegam e saem, a maioria, tá? Alguns pra lá, outros pra cá, mas a maioria é essa. É o Sol 3, o Sol da segunda linha. Aí ele vai tocar e sai aquele Sol ali. Então, essa é a nota mais fácil de se produzir. Só que, como é tudo ligado a músculos faciais, pra você tocar uma nota mais aguda, o músculo precisa ter um pouquinho mais de tônus. Pra você tocar a nota mais grave, o músculo precisa estar um pouco mais relaxado. Mas tudo isso tem um ponto. Não é tanto tensionado, mas também não é tanto relaxado. Então, isso é tudo muito sensorial. Entendi. E não tem como você ensinar sensorial pra pessoa. Não dá pra medir, né? É. Então, a pessoa tem que ir experimentando, né? Você toca, mostra, pede pra ela olhar, ela vai tentando olhar ali, copiar. Então, o início no trompete é bem complicadinho. Por isso que eu sempre dizia isso antes, e graças a Deus que agora na igreja tá mudado o pensamento. Você quer começar um aluno no trompete, especialmente? Tira o método da frente dele. Trabalha só ele entender a... Vai entender fluxo de ar, posição de bocal, embocadura, toca, copia, toca, copia, toca, copia, vai... Ah, daqui a pouco... Opa! Agora você pode ler alguma coisa.